Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJTRD e... Bom, gente, aconteceu. Eu fui eliminada do Corrida das Blogueiras, terceira temporada. Eu, obviamente, não imaginei as coisas acontecendo assim e eu não planejava partir tão cedo e eu imagino o quão triste vocês da minha torcida devem estar, que tanto torceram por mim, tanto vibraram comigo em tudo que aconteceu no programa até aqui. Mas a hora de arrumar as malas e voltar pra casa chegou, gente. Hoje eu vou comentar com vocês sobre a minha saída e a minha passagem pelo Corrida das Blogueiras, mas eu não tô aqui nesse vídeo pra ficar pesaroso, nem triste, nem nada do tipo. Até porque desde que eu fui selecionado, desde que eu entrei naquele blush, desde que eu saí daquele palco, desde que o programa estreou, eu só consigo me sentir o cara mais surtudo desse mundo. Então, se você quiser me ouvir falar sobre minha trajetória e o fim dela no Corrida das Blogueiras, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Eu queria muito começar esse vídeo recapitulando a minha história com Corrida das Blogueiras, porque, pra mim, ela começa muito antes de vocês me verem atravessando aquele blush ou então postando aquele vídeo anunciando a minha entrada no programa aqui no canal. Essa história começa lá em 2019, na exibição da segunda temporada do programa, que eu não pude me inscrever, porque eu era menor de idade e eu fiquei naquela expectativa de quando houvesse uma terceira temporada, eu queria muito participar. Nessa época, eu tinha 17 anos e, quando o programa estreou, eu até anotei aqui, eu tinha 4.322 seguidores no Instagram e exatamente 672 inscritos aqui no YouTube. É muito louco pensar nisso, gente. E o tanto que a gente chegou longe. Eu devia ter mais ou menos uns 10 meses de carreira nessa altura do campeonato, mas eu sempre enxerguei o meu trabalho como uma coisa muito séria, eu sempre levei o meu trabalho aqui na internet muito sério. E eu percebi que o Corrida podia ser uma grande oportunidade profissional pra mim e foi aí que eu decidi que eu ia me inscrever e eu decidi que eu ia participar também, gente. Eu tinha certeza, eu não sabia de onde vinha essa certeza, mas eu sentia dentro de mim. Eu sempre fui muito autocrítico com o meu trabalho, então, lá pelo fim de 2019, eu tinha dado uma crescida no meu trabalho, né, pra um ano de criação de conteúdo. Eu consegui fechar 2019 com 25 mil seguidores no Instagram e com mil inscritos aqui no canal, gente. Um ano inteiro publicando vídeos pra conseguir chegar nos mil, né, os primeiros mil. Mas, como todo influenciador, e não só influenciador, né, todo profissional quer levar seu trabalho pra frente, então, eu tava muito animado. Eu passei a postar vídeos mais elaborados aqui no canal, passei a postar com muito mais frequência quando o ano virou, né, pra 2020. E eu coloquei na minha cabeça que 2020 ia ser o meu ano no meu trabalho e de que eu ia bater os meus 100 mil inscritos quando eu entrasse no Corrida das Blogueiras 3, né, que eu ia lá fechar nos meus 100k, que era o meu grande sonho na época. Mas, como em 2020 tudo que aconteceu, aconteceu, né, a gente esperava glória e recebemos pandemia, a terceira temporada foi adiada, mas eu não deixei a bola cair, sabe? Eu acho que o ano passado foi um exercício muito grande no meu trabalho, porque eu tinha essa expectativa muito grande de conseguir realizar a minha meta, que era de 100 mil inscritos, né, terminar o ano com 100 mil inscritos. Mas eu não deixei a bola cair, eu continuei postando os meus conteúdos, continuei postando uma frequência alta, tive alguns virais durante o ano de 2020, o meu canal cresceu absurdamente, como eu nunca havia visto antes. E eu fechei o ano com 120 mil inscritos aqui no canal, então, eu mais do que bati a minha meta, né? Porém, assim como eu falei, gente, um bom profissional sempre quer elevar o nível do seu trabalho, quer chegar em novas audiências, no caso de um influencer, e apesar de eu ter conseguido muita coisa em um ano, o Corrida nunca deixou de ser um sonho, de verdade. Eu sempre quis participar do programa, porque eu sempre amei o formato, ai meu Deus do céu, eu vou começar a chorar agora, e borrar a maquiagem, que ódio. Mas o programa nunca deixou de ser um sonho meu, sabe? Então, independentemente de a pandemia ter atrasado o programa um ano, esse sonho eu acho que ele só aumentou dentro de mim, sabe? Ainda mais juntando com todo esse esforço que eu coloquei, toda essa mudança que eu tive no meu trabalho, eu acho que essa mudança, tanto externa quanto interna. Mas, avançando rapidamente por toda a fase de inscrição e de seleção, toda a espera, todas as entrevistas, todo o segredo que eu mantive, né? Que eu não contei nada pra vocês, eu fiz surpresa, né? Eu finalmente entrei no Corrida, que aconteceu agora, né? E recapitulando a minha jornada no Corrida das Blogueiras, assim, bem na ordem, Eu acho que o primeiro episódio, ele foi o mais importante pra mim no Corrida das Blogueiras, sabe? Ele é um dos que, pra sempre, eu vou levar comigo, cada detalhe dele. Eu tive a honra de atravessar o blush, coisa que há muito tempo eu já sonhava, como eu vim falando pra vocês agora. E por sorte ou azar, né? Na vista de alguns, na minha opinião, sorte. No primeiro episódio, nós tivemos a prova editorial de maquiagem bafo, onde eu fui sorteado como um dos líderes de equipe. E como regra da dinâmica, o líder da equipe que não vencesse, automaticamente faria a prova eliminatória, o que aconteceu comigo, como vocês sabem. E eu digo sorte não por ter ido pro flop e por correr o risco de ir embora com um sonho que deu errado nas mãos, mas por ter conseguido me mostrar absolutamente, 100%, da maneira que eu sou aqui fora, do primeiro até o último segundo, sabe? Ter ido no flop no primeiro episódio foi um baque emocional e uma quebra de expectativa muito grande. Mas eu digo que tudo que aconteceu ali foi de uma sorte imensa, por ter acontecido justamente na estreia, sabe? Que é o episódio que mais pega visualizações em todas as temporadas, juntamente da final, é claro. E ter tido a chance de, mesmo na Berlinda, protagonizar o primeiro episódio, e ser completamente claro em relação à minha conduta, coisa que, graças a Deus, o público enxergou, porque o público vê as coisas como elas acontecem, foi um presente do destino mesmo e eu fico imensamente grato que tanto o júri quanto vocês puderam ver isso desde o comecinho. No segundo episódio eu tive meu comeback, nada além de épico, entendeu, meus amores? Que fez a minha torcida vibrar comigo. Foram milhares de comentários durante a semana anterior, até aquela volta do flop, de vocês torcendo por mim, de vocês vibrando nos comentários do chat, no Twitter, nos comentários do YouTube. Eu vou lembrar pra sempre de tudo aquilo ali, de como eu fiquei feliz que vocês estavam em paz me vendo retornar pra competição. Voltei como um alvo e não deixei por menos, né? Superei a segunda prova com muito talento e equilíbrio, entregando aquela meio que humanoide reptiliana de jacaré e podendo também celebrar a vitória e destaques de pessoas que eu muito torço ali dentro. Eu tenho várias memórias boas do terceiro episódio, principalmente do desenrolar da prova principal, coisa que, infelizmente, vocês não conseguem ver muito bem nessa temporada, já que esse trecho é mais acelerado na pós-produção. Mas as interações que eu tive naquele dia e as que eu me lembro, né, foram muito positivas pro meu bem-estar durante a prova, principalmente com aquele flop monstruoso que a gente ia enfrentar depois. Então foi um episódio que, durante a prova principal, eu recebi muito apoio e durante a prova do flop eu pude dar apoio de volta, sabe? As memórias boas foram mais vertiginosas no quarto episódio, né, sejamos honestos. Eu confesso que o quarto episódio era o que eu mais estava abalado por N fatores que não competem no momento. Mas, enfim, gente, foi o que eu menos me senti bem. De qualquer maneira, eu consegui entregar o suficiente pra me manter no programa durante mais uma semana. E, finalmente, chegamos até o quinto episódio, meu derradeiro no Corrida das Blogueiras 3, onde eu lembro com clareza tudo o que aconteceu dentro e fora das câmeras. Eu não vou me estender tanto, até porque eu comentei recentemente aqui no canal como é que eu me senti durante esse episódio, o que eu estava achando. Mas, agora que vocês sabem que eu fui eliminado, vou contar pra vocês um pouquinho sobre como eu me senti ali no palco naquele momento. Que eu senti que os meus planos se desfizeram ali na minha frente, sabe? Naquele momento que eu deixei a competição, eu estava claramente muito emocionado e também muito decepcionado. Mas o mais louco dessa experiência toda de ser eliminado é que no exato momento que eu pus os meus pés pra fora do palco e eu fui desmicrofonado, eu só conseguia ter a sensação de missão cumprida, sabe? E senti uma gratidão enorme dentro de mim. Porque pisando ali no chão, eu entendi que tudo que tinha acontecido num estalo de dedos pra mim e ia acontecer durante semanas, né? Pra vocês, tinha valido totalmente a pena. Eu entrei com muita fé e integridade no programa e, felizmente, eu sinto que eu deixo o programa da mesma maneira. Que é o que me deixa tranquilo e realizado em relação a enquanto eu perdurei no programa. E também que vocês conseguiram perceber tudo isso. Tanto como eu estava, quanto o que aconteceu, sob quais contextos. Ter tido a chance de entrar no programa é de uma honra, que eu não consigo explicar pra vocês. Pra muitos, estar no Corrida das Blogueiras, ai, é legal, é participar de um programa, é divertido, uhul, viagem, ganhar mimos, ganhar seguidores. Mas pra mim, de verdade, era sobre ter a chance de mostrar o meu trabalho pra mais pessoas e atingir mais audiências. Mas me mostrando de uma maneira e sob um contexto que eu não conseguiria trazer sozinho, sabe? Minha passagem pelo Corrida das Blogueiras, de forma alguma, é algo que eu vá me lembrar com tristeza. Porque querendo ou não, eu saio em paz com o desfecho do programa. E eu saio extremamente feliz com o desfecho que eu encontrei pra mim aqui fora, durante a exibição do programa. Agora no final, que eu tô gravando esse vídeo com antecedência, né? Mas eu imagino como é que vai ser. E eu gostaria de reiterar e também de concluir esse vídeo dizendo que sair com tristeza ou com pesar, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido no programa, seria incoerente comigo mesmo, porque eu acabei de realizar a minha maior meta profissional até aqui. Eu participei do Corrida das Blogueiras. Não tem nada que vá tirar isso de mim. E por isso, não há nada além de gratidão dentro de mim pela oportunidade. Muito obrigado pela Dia Estúdio, Diva Depressão, todos os jurados, os convidados. Quem fez acontecer, né? Os câmeras, o pessoal do áudio, o pessoal da gerência, o pessoal da iluminação, quem organizava, quem fazia os lanchinhos pra gente, né? Quem dirigia a van, que levava a gente pra todos os lugares, todos os produtores que fizeram parte de tudo isso, cada pessoa que contribuiu pra que tudo isso pudesse acontecer, né? Que aqui possa ficar o meu muito obrigado a quem fez o Corrida acontecer. E agora fica o meu muito obrigado a todos vocês, que torceram por mim durante a temporada, que vibraram comigo, que ficaram tristes, ficaram felizes, ficaram preocupados, emocionados, e todos esses turbilhões de emoções que eu senti lá, aqui fora, junto comigo. Se eu, de alguma forma, cativei vocês, seja pelo meu trabalho, seja pelo meu esforço, talvez pela minha conduta, isso tudo não foi à toa. Eu queria falar pra vocês que esse é o propósito do Corrida das Blogueiras. Eu fui eliminado, outros participantes foram eliminados antes de mim, outros participantes ainda serão eliminados depois de mim. E vocês têm um poder muito grande na mão de vocês. Vocês têm o poder de fazer a carreira de alguém acontecer. Lá no programa só tem um vencedor, mas o sonho de todo mundo ali é o mesmo. É conseguir dar certo nessa carreira, é conseguir dar certo nesse universo, conseguir levar o trabalho pra frente. Então o que eu falo, caso você tenha ficado triste com a minha eliminação, me segue. Engaja nos meus conteúdos, assista os meus vídeos, compartilha com os seus amigos. Se você ficou triste com a eliminação de outro participante, faça a mesma coisa. Você não faz ideia do quanto você ajuda a gente fazendo isso. Então, de verdade, o poder que vocês têm na mão de vocês é gigantesco. E às vezes vocês não fazem ideia, porque a gente, influenciador, acaba tornando trivial essa parada do ''Ai, deixa o like, se inscreve, deixa o comentário, me segue nas redes''. Mas é porque são vocês. De um em um, se tornam centenas, se tornam milhares, se tornam milhões. Então saibam disso. Esse definitivamente não é o fim. Nunca foi. A minha entrada no Corrida das Blogueiras não foi o meu começo e a minha saída de lá não foi o meu fim. Corrida das Blogueiras foi uma oportunidade muito especial. Foi um presente que eu recebi. Foi uma chance que eu considero um presente e uma honra, né, ter feito parte da história do programa. Porém, aqui fora, eu continuo com o meu trabalho de sempre. Quem é seguidor antigo sabe, já acompanhou tudo isso. Quem é seguidor do Corrida, que seja extremamente bem-vindo. Eu tô aqui na internet já fazem quase três anos, mostrando conteúdos todas as semanas pra vocês. Então se sintam recebidos, assim como eu me senti recebido por parte de vocês. Eu sei que esse agradecimento pra vocês foi longo, mas pra mim ele é o mais importante, sabe? Sem vocês isso tudo não aconteceria. E sem vocês eu não estaria aqui, entende? Não teria propósito pra eu estar aqui. Muito obrigado. Missão cumprida, hein? E é isso, gente. Eu acho que o que fica são as boas memórias. Aconteceu muita coisa lá no programa e muitos de vocês tiveram a chance de me conhecer. O que, sinceramente, é o maior presente e a maior oportunidade de toda a minha experiência lá no Corrida é justamente isso, né? De receber vocês aqui no Gaja TRD. Então vamos falar um pouco do Gaja TRD pra quem tá chegando agora. Agora mesmo. Porque na eliminação da pessoa, também muita gente chega, né? No momento da eliminação, a pessoa vai dar uma olhada assim nas redes sociais. Então vamos falar do que o Gabriel Jordan faz. Meu canal do YouTube, esse mesmo que você tá assistindo agora, é o meu maior portfólio de trabalho. Aqui eu tenho vídeos falando sobre meus cuidados com as minhas unhas naturais, faço resenhas e comparativos de maquiagem passando pelos mínimos detalhes, ensino tutoriais de new art e tutoriais de maquiagem também. Falo um pouquinho de procedimento de beleza que eu faço, às vezes alguns vídeos desenvolvendo mais um pouquinho de lifestyle em um estilo meio vlog. Vídeos interagindo com vocês aqui do canal e também quem me segue nas minhas redes sociais que rola um outro bapho ainda maior. No Instagram e no TikTok eu faço tutoriais narrados de make que são mais rapidinhos, às vezes eu ensino makes exclusivos só por rolar. A gente tá sempre interagindo nos stories e nas DMs, eu coloco caixinha de perguntas, sempre tô respondendo vocês. Lá tem fotos e vídeos e lookbooks maravilhosos. E, gente, eu juro, pra você consumir o gajo até o dia inteiro, você tem que me acompanhar por aqui e por lá também. Então já se inscreve aqui no meu canal pra você não perder os meus conteúdos e continuar me acompanhando, porque eu estive fazendo esse trabalho desde muito antes do corrido e eu vou continuar fazendo muito além, sabe? O corrido é mesmo uma janela, é uma grande oportunidade pra mais pessoas me conhecerem, assim como vocês que estão me conhecendo agora. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, vai nas minhas redes sociais, gente, é tudo em arroba gajo trd, assim como vocês já devem ter ouvido um milhão de vezes e vão ouvir na minha intro de todos os vídeos, porque vocês vão encontrar muita coisa por lá e eu tenho certeza que a gente vai interagir muito se você decidir me acompanhar. E eu acho que o mais divertido de tudo isso é ver todas essas facetas, sabe? Às vezes um contexto mais polido aqui no YouTube, às vezes uma coisa mais dia a dia lá nos stories do Instagram, um conteúdo super divertido no feed, um informativo aqui no canal. Então eu sempre tô alimentando esse universo todo que eu chamo de gajo trd e que eu gostaria muito que você fizesse parte. Muito, 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 muito obrigado a absolutamente todos os desenvolvidos na produção. Muito obrigado a todos vocês que me receberam enquanto competidor, com tanto carinho. Eu nunca vou esquecer dessa experiência, de verdade. Eu saio muito feliz com um presente que foi conhecer todos vocês aqui fora. Cada seguidor, cada mensagem, cada torcida, cada carinho, cada tweet, cada choro, indignação, tristeza, preocupação, mas também felicidade, a vibração. Eu nunca vou esquecer de tudo isso. E se você quiser, a gente pode tornar isso eterno. Não eterno porque um dia todo mundo vai morrer, mas eu espero bem velhinho, ainda tá produzindo conteúdo. E se você quiser, você pode me seguir, me acompanhar, que eu prometo que enquanto eu estiver publicando conteúdo, a gente vai estar tendo essa mesma interação de sempre. Desejo toda sorte aos participantes que ainda restam na competição, que vença quem merecer. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo comentando a minha jornada desde antes de entrar na corrida, até participar, viver o meu sonho, ser eliminado e voltar pra casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ouvir o que eu tinha pra falar pra vocês hoje e agradecer a todos os envolvidos e também a todos vocês. É algo muito importante pra mim agradecer vocês agora. Muito obrigado. E, né, vamos finalizar esse vídeo porque ela é blogueira, meu amor. Ela estava no Correda das Blogueiras. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Conteúdos incríveis, não somente aqui no YouTube, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas, eu posto vários conteúdos extra que nem sempre chegam aqui no canal. Por isso é tão importante que você me acompanhe pra ter um 360 do meu conteúdo. Não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo. De verdade, ainda mais agora. Ele é mais do que especial pra mim. Saber que eu tenho todos vocês aqui comigo é uma honra e muito reconfortante. Muito obrigada mais uma vez. Eu não canso de agradecer a vocês, gente. Não se esqueça de compartilhar o canal. Não necessariamente esse vídeo, né? Caso seus amigos não tenham assistido Corrida. Mas não se esqueça de compartilhar o canal mesmo. Vídeos interessantes que você achar aqui com os seus amigos, que isso me ajuda muito. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. Esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho